E bora pra nossa primeira receitinha de 2024 e não poderia faltar ela, a lentilha, gente que segundo a tradição traz prosperidade e muita sorte, então bora lá porque é super fácil eu tô usando 250 gramas de bacon e duas calabresas picadas em cubinhos, tá? aí é só dourar bem douradinho, depois vou tá colocando 4 dentinhos de alho pra dourar também e depois uma cebola e metade de cada pimentão, pra ficar bem coloridinho e com aquele saborzinho especial, tá? refogou tudo muito bem ali, vou colocar 500 gramas de lentilha e cobrir bem com água, tá? pode colocar folhinha de louro e também pimenta do reino e não tem segredo, é só você deixar ela aí fervendo ali, olha, até o caldo ficar assim, ó bem grosso, parecendo um feijãozinho fica uma delícia e você ainda vai ter sorte e prosperidade o ano todo aí então corre lá fazer porque ainda dá tempo e um feliz 2024 pra todos!